E aí, como vão as coisas? Hoje vamos finalizar a série de aulas sobre o convencimento e seu poder em fazer as pessoas dizerem sim automaticamente. É muito importante entendermos cada gatilho, pois a persuasão é uma arma poderosa, que pode ser usada para o bem ou para o mal. O mundo está cheio de influenciadores bem-intencionados, mas também de manipuladores que só pensam em se aproveitar. O livro As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, revelou esses padrões. Em sua pesquisa de campo, descobriu os seis gatilhos que levam uma pessoa a dizer sim. Nas aulas passadas, falamos da reciprocidade, comprometimento e coerência, prova social e carisma. Hoje vamos mergulhar nos gatilhos da autoridade e da escassez. O quinto gatilho mental é o da autoridade, e a melhor forma de explicá-lo é através do famoso experimento de Milgram, realizado em 1974. Ao recrutar voluntários, o doutor Stanley Milgram dizia que o objetivo de sua pesquisa era entender como a punição afeta o aprendizado e a memória. Em cada sessão, participavam dois voluntários. O primeiro deveria memorizar um conjunto de palavras, enquanto o segundo tinha o papel de dar choques elétricos no voluntário 1, caso errasse a sequência. A cada erro, a voltagem do choque aumentava, até chegar a 450 volts. Intensidade bem dolorosa, mas não fatal. O pesquisador ficava em outra sala, controlando o experimento e dando as ordens. A cada sequência errada, o pesquisador dava o comando e o voluntário 2 aplicava o choque. De onde estava, conseguia ver o sofrimento do voluntário 1. Às vezes, se contorcia de dor, suava e até gritava. Muitos imploravam para parar, dizendo que estavam passando mal e tinham problemas cardíacos. Como você acha que os responsáveis pelos choques se comportaram? Essa é a parte mais surpreendente da experiência. A grande maioria, quase dois terços, acionaram cada uma das 30 alavancas até a última, por mais que se sentissem mal com isso, pois estavam sob o comando de um especialista, o pesquisador que dava as ordens. Mas vamos ao segredo. Na verdade, o experimento era uma pegadinha. O voluntário 1 era um infiltrado da equipe de pesquisa e os choques eram falsos. Obviamente, o voluntário 2 não sabia disso e era quem realmente estava sendo testado. O objetivo real do estudo era entender a capacidade que uma pessoa tem de infligir sofrimento na outra quando está sob o comando de alguém. É um dos mais famosos estudos sobre a obediência cega já feitos. Uma variação desse experimento deixa a ideia de obediência cega mais clara. Dessa vez, o pesquisador que representa a figura de autoridade diz ao voluntário 2 que pode parar de aplicar o choque. Após a ordem, 100% deles pararam imediatamente. Isso prova que uma autoridade pode pressionar alguém a fazer a coisa errada e a certa, e que as pessoas não estavam dando choques em outra porque tinham tendências psicopatas ou sentiam prazer no sofrimento alheio. Na verdade, era o contrário. Durante todo o processo, era claro a angústia do responsável pelos choques. Eles sofreram, mas obedeceram. A submissão ao pesquisador era a mais forte que a empatia pelo próximo. Descendente de uma família judia que fugiu dos horrores do nazismo, Milgram ajudou a explicar por que pessoas comuns cometem atrocidades quando sob o comando de lideranças autoritárias. Foram testadas pessoas de todos os sexos, idades e classes sociais, e o resultado foi o mesmo. Somos submissos a autoridades, mesmo que suas ordens pareçam imorais ou sem sentido. O gatilho da autoridade pode trazer diversos perigos para pessoas desavisadas. Isso porque alguns símbolos podem substituir a falta de conteúdo, fazendo com que alguém pareça ser uma referência no assunto, quando na verdade é um impostor. Vamos analisar os três principais. Primeiro, títulos. Diplomas em universidade de prestígio, currículos com experiências profissionais em grandes empresas, prêmios renomados, todos transferem uma autoridade imediata aos seus donos. O problema é que os diplomas são fáceis de falsificar, e o currículo e prêmios podem ser simplesmente inventados. Dificilmente alguém se dá o trabalho de conferir a veracidade dessas informações. E mesmo que sejam verdadeiras, nada garante que tornem alguém autoridade num determinado assunto. Segundo, roupas. Quando vimos alguém com jaleco num hospital, presumimos que é médico. Isso transfere autoridade imediatamente a ele. Mas é comum ver casos de pessoas se passando por médicos, ou até médicos verdadeiros, prescrevendo remédios errados, sem o menor questionamento. Uma pessoa de terno costuma ser vista como o homem de negócios bem-sucedido, mesmo se essa não for a realidade. Quando vemos alguém de farda, nossa submissão automática é ativada na hora. Nesses três casos, o cérebro cria atalhos que nos fazem obedecer sem questionar. É preciso ficar atento. Terceiro, paramentos. Joias, relógios e carros importados costumam provocar o mesmo efeito. Pensamos o seguinte, se essas pessoas têm dinheiro, devem saber o que estão falando. Mas essa informação não faz o menor sentido. Como vimos, os símbolos são perigosos exatamente por serem fáceis de falsificar, além de não garantirem que seus donos são realmente autoridade em algum assunto. Mas, para a mente humana, basta parecer alguém importante, e nossa obediência cega é ativada. É preciso se policiar. Apesar dos perigos que analisamos, existem formas de se defender de pessoas que manipulam através do gatilho da autoridade. Basicamente, quando estiver diante de uma situação duvidosa, faça três perguntas para si mesmo. Primeira, ele é mesmo um especialista? Como vimos anteriormente, a autoridade é o gatilho mais fácil de falsificar. Analise se sua percepção de autoridade vem de indícios concretos ou de símbolos, como títulos, roupas ou paramentos. Quem se preocupa muito em destacar essas coisas, geralmente está escondendo a falta de conteúdo. Segunda, ele é especialista no assunto? As informações de uma autoridade são um atalho inconsciente que nos orienta na tomada de decisões. Quando somos crianças, essas figuras geralmente são representadas por nossos pais e professores. Achamos que eles sabem tudo sobre a vida. Mesmo não sabendo, por quererem nosso bem, geralmente seus conselhos funcionam. Quando viramos adultos, percebemos que pais e professores, mesmo bem-intencionados, não eram donos da verdade. Esse é o momento em que transferimos nossa confiança para outras pessoas, como líderes políticos e outras figuras de autoridade. Da mesma forma, precisamos analisar se são especialistas naquele assunto que estão tratando. Terceira, essa pessoa é honesta? É o terceiro caso. A pessoa não é especialista, mas quer se passar por uma para conseguir algo. Precisamos analisar a sua imparcialidade, entendendo se tem algo a ganhar. Isso vai revelar suas verdadeiras intenções. Se a pessoa for realmente uma especialista naquele assunto e demonstrar imparcialidade em suas ações, suas palavras se tornam bem mais confiáveis. Vamos ao último e um dos mais poderosos gatilhos, o da escassez. Chesterton, um escritor inglês, resumiu a ideia perfeitamente. Para amar qualquer coisa, basta perceber que ela pode ser perdida. Essa é uma verdade incontestável, não acha? Podemos até ter alguma coisa, como um emprego, um carro ou um relacionamento. Mas nosso apreço pelo que temos só aumenta diante de uma ameaça de perda. Isso porque a maioria dos seres humanos tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Para comprovar isso, basta ver quanto tempo um empreendedor dedica em média para evitar prejuízos potenciais. Em geral, muito mais do que para aumentar os lucros potenciais. O mesmo se aplica à retenção de clientes, que exige mais energia do que a conquista de novos clientes. É o medo de perder falando mais alto que a vontade de ganhar. Em nossa vida pessoal, essa lei também é uma realidade. Contratamos um plano de saúde porque nosso medo de adoecer é muito grande, mas dificilmente dedicamos a mesma energia em manter uma vida saudável. Novamente, uma prova de que o sentimento de perda fala mais alto que o da conquista por algo. A lógica da escassez é bem simples. A disponibilidade de um produto define sua qualidade. Quando vamos a uma loja, por exemplo, e o vendedor diz que o produto que procuramos está esgotado, concluímos inconscientemente que deve ser de qualidade. Por isso, todas as unidades foram vendidas. A escassez é frustrante. Ela tira nossa liberdade de escolha, o que nos faz reagir desejando o item mais ainda. Isso serve para mercadorias, empregos e até relacionamentos. Quando nos deparamos com algo escasso, concluímos que deve ser valioso, o que aumenta nossa percepção de valor e disposição de gastar. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nos deparamos com algo valioso, concluímos que deve ser escasso. E como a economia é a forma como gerenciamos recursos finitos, essa percepção é fundamental para entendermos como a sociedade mede o valor de um produto. Uma pesquisa feita com casais adolescentes constatou que quando os pais interferem, se mostrando contra o namoro, a tendência é que a paixão entre o casal aumente. No entanto, quando os pais deixam de interferir, a paixão esfria. Essa descoberta revela muito sobre o funcionamento da escassez. O casal se ama por causa dos contratempos, não apesar dos contratempos. Esse é outro perigo desse gatilho. Da mesma forma que a autoridade, a escassez pode ser fabricada. Quando uma empresa limita a oferta de um produto pela quantidade ou pelo período de lançamento, faz com que as pessoas tenham mais vontade de comprar para evitar a sensação de perda de liberdade. Liquidações, lançamentos de filmes no cinema e a Black Friday são alguns dos diversos exemplos do uso estratégico do gatilho da escassez no mundo comercial. Diversas pesquisas mostram que dois fatores podem aumentar o desejo de uma pessoa, tornando o gatilho da escassez mais poderoso ainda. Vamos analisar cada um deles. Primeiro, escassez recente. Quando algo que queremos se esgotou há pouco tempo, nos sentimos piores ainda. Um produto que era abundante e se torna escasso de repente gera uma certa revolta, pois poderíamos ter chegado um pouquinho antes, né? Esse fenômeno coloca o poder nas mãos de quem controla a oferta, criando períodos artificiais de escassez para aumentar o desejo. E depois, liberando o produto novamente, fazendo com que compremos de imediato antes que se esgote de novo. Segundo, excesso de procura. Quando o produto se esgotou há pouco tempo e a causa é o excesso de demanda, nos sentimos piores. Esse tipo de escassez ativa nossa competição, aumentando mais ainda o desejo pelo que está em disputa. Quando visitamos um imóvel para alugar, geralmente ouvimos do corretor que outra família acabou de visitar o local e demonstrou interesse. Mesmo que seja mentira, preferimos não correr o risco e fechamos logo o negócio. A escassez recente gerada pela demanda fez o imóvel parecer melhor do que é, tornando nossas decisões irracionais. Existem duas estratégias para se defender dessas manipulações. Primeira, no caso da escassez recente, se pergunte se quer o produto ou realmente precisa dele. O fato de uma mercadoria ter acabado não significa que seja essencial em sua vida. Segunda, quando se deparar com um produto muito disputado, controle seu sentimento de perda de liberdade e pense friamente. Vou ter outras oportunidades de comprar no futuro? Na grande maioria dos casos, a resposta para essa pergunta é sim. Ao longo dessas três aulas, aprendemos sobre os gatilhos da reciprocidade, comprometimento e coerência, prova social, carisma, autoridade e escassez. Nossa mente costuma se utilizar desses atalhos para tomar decisões rápidas, que na maioria das vezes fazem sentido. Mas, precisamos tomar muito cuidado para não cair na mão de manipuladores, que usam essas estratégias para criar falsas sensações e se aproveitar da natureza humana. Terminamos mais um clássico da Biblioteca Stonicot. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!